Konnichiwa amados otakus! Ou não? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Jassimo Suzuki e eu estou de volta para mais um vídeo. Então meus amores, eu estou aqui mais uma vez, de novo, novamente, para gravar mais um videozinho para vocês. E mais uma vez, como sempre está sendo aqui agora no canal, à noite nós temos os vídeos dos reacts, dos lançamentos novos dos 7 minutos. E hoje não vai ser diferente, hoje eu estou aqui, como já está embaixo do título do vídeo, para reagir ao rap do Chikamaru, que tem por título, Cuidado com as Sombras, então já deixa muito o like, como eu sempre falo, não economiza nesse like. Já chega ativando o Sharingan, clicando no like, clicando no botãozinho de inscreva-se para você poder fazer parte aqui do nosso canal. Ativando o sininho para receber todas as notificações de todos os nossos vídeos e não perder nada, tá? Não esquece também de me seguir no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? É muito importante que vocês me sigam por lá, para que a gente possa ter uma interação maior. Eu amo bater um papo no direct com vocês, então me sigam lá. Mais uma vez, o vídeo dos 7 minutinhos está aqui no Yautas também, está em 20 no Yautas, no momento que eu estou assistindo agora. Mas enfim, é isso meus amores, sem mais interrolação, bora logo para o nosso react. Vem comigo. Então meus amores, vamos reagir agora, juntinhos, em 3, 2, 1... Quer ouvir essa música em outras plataformas? Você pode, link na descrição. Cuidado com as sombras Na vila da folha Minha mente não para Inteligência roda Chico Amorunoro Cuidado com as sombras Na vila da folha Minha mente não para Inteligência roda Chico Amorunoro Olho pro céu invejando as nuvens e sua liberdade Se eu pudesse escolher, eu não seria um ninja nem durado em combate Por não querer essa vida, me julgam e dizem que eu sou um covarde Mas não entendo por que a violência tem que ser a nossa realidade Pode julgar, eu quero que se dane Donha as sombras com o meu Kagemone Olho de tédio, mas não se engane Grava o seu próprio, te deixo em pane Querem se comparar Ninja, lamento, não vai conseguir Tenho mais de 200 de QI E com cada erro, eu evoluí Quantas pessoas que eu já perdi E quantas mortes não pude impedir Como a chuva, lágrimas vão cair Mas não posso desistir Cuidado com as sombras Na vila da folha Minha mente não para Inteligência roda Cuidado com as sombras Cuidado com as sombras Que passou tanto tempo E eu já não sinto mais medo Tenho que honrar minha banda Para proteger quem é que os meus rivais Eu superei Tu lutando por nós Pra honrar quem se for Como o meu pai E o meu sensei Um ninja triste fundo Debaixo da chuva Essa dor não pude Sem fuga Eu sei que foi minha culpa 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 Mas eu não sinto mais Mas eu não sinto mais Da minha cabeça Eu não sinto mais Que teve uma resposta linda Maravilhosa do Shikamaru pro Hidan No rap da Katsuki Quando o Hidan fala que ele é do mal Imortal e afins Aí chega o Shikamaru assim Tipo Mesmo que você seja do mal Mesmo que você seja imortal E caralho as quatro Tô nem aí E você acabou a sua própria cove Enfim Eu achei tudo Achei muito legal Eu amo quando tem Essa ligação nos raps Assim Sabe essas respostas Eu acho tudo 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 Eu fiquei encantada Eu gostei Demais O Pablo arrasou muito Na voz Todo o restante da equipe Também Arrasaram muito 7 Minutos Tá mandando muito Nesse drop 777 Acho que daqui Pros lançamentos acabarem Vai me faltar elogios Pra tá expondo aqui pra vocês Porque minha gente Tá incrível Tá fantástico O Shikamaru é um personagem Que eu gosto Assim Um nível Insano Sério Eu amo Sabe Como ele é inteligente Mas ao mesmo tempo Ele é tipo assim Caralho Que preguiça Entendeu De existir E afins E é isso minha gente Eu gostei muito De verdade Sim Tô apaixonadíssima E eu não consigo explicar Pra vocês Como que eu tô gostando Das edições Dos vídeos Porque de certa forma As edições Elas estão meio que Seguindo um padrãozinho Vamos dizer assim Se você pegar os vídeos Do drop E olhar assim Tipo Pro design Da coisa Tá seguindo meio que Um rumo Apesar de serem Rap diferente Tipo Aquela foto Bem massa Bem bonita Com uma qualidade Incrível Com um design Maravilhoso do lado E passando as letras Aqui E vez ou outra Troca E dá um flash Assim De uma cena Mas volta Pro design Novamente Tá incrível Eu tô amando a edição A edição tá Impecável E é isso meus amores Um beijo No coração De vocês Cuidado Com as sombras Sayonara E tchau Mesmo que seja O mais mal Mesmo que seja Imortal Não importa Vou dar um fim Na sua história Seu pecado Não tem volta Você cavou Sua própria cova Cuidado Com as sombras Na vila da folha